A tribuna livre da sessão ordinária desta quinta-feira, 7 de março, foi utilizada pelos membros da comissão organizadora da festa de celebração do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e Dauba e Gerson, que usaram o tempo para trazer ao conhecimento dos vereadores sobre a festa. O assunto que a gente trouxe hoje na tribuna é falar um pouco da celebração do Bom Jesus, do padroeiro da nossa cidade, que se comemora no dia 8 de abril, padroeiro da cidade, da arquidiocese do estado de Mato Grosso, porque nem todas as pessoas sabem que o padroeiro da cidade é o nosso Senhor Bom Jesus. Então, quando a gente sai na caminhada de encontro com a Câmara, ou com a Assembleia, ou com o governo, a gente está levando a imagem do Bom Jesus como representante da cidade e do estado de Mato Grosso. Então, é importante que as pessoas conheçam que ele é o padroeiro dessa cidade, como eu disse, dessa cidade onde a gente cria a nossa família, criamos nossos filhos, eu sempre digo isso porque é importante, e ser agradecido. E através da celebração do Bom Jesus, através da cultura e história, para que a população tenha esse entendimento do nosso padroeiro. O evento faz parte das comemorações dos 305 anos de Cuiabá e acontece no mês de abril, destaca o membro da comissão organizadora, Gerson. Essa equipe de trabalho, ela trabalha com a questão da divulgação do Senhor Bom Jesus e com a celebração. E a nossa celebração, um convite à festa da cidade. O Senhor Bom Jesus é padroeiro do estado de Mato Grosso, padroeiro da cidade de Cuiabá e padroeiro da arquidiocese. E a programação que nós temos, que essa equipe de coordenadora formulou, é a Cavalgada, que é a Rota do Ouro, é uma lembrança histórica da nossa cidade. A partir de Pascoal Moreira Cabral, que foi o primeiro gestor, instituiu esse espaço com o arraial do Senhor Bom Jesus, depois, em 1727, Cuiabá, ele se torna padroeiro de Cuiabá e aí a comemoração, com a Cavalgada, com carros antigos, do Cospol do Ouro, até o Parque das Águas. Do Parque das Águas até o São Gonçalo, que é o marco zero da criação da cidade, é bike. Então, a atividade esportiva e saudável, com o Senhor Bom Jesus, do São Gonçalo até São Antônio de Aveger, nós vamos de moto. De São Antônio, nós vamos fazer o percurso fluvial de barcos e canoas. E, chegando até a Orla do Porto, nós viemos em uma procissão de fé, numa caminhada da Orla do Porto até o centro histórico de Cuiabá, na matriz, onde teremos uma missa em celebração ecumênica e multireligiosa, porque todas as religiões, todos aqueles que acreditam em Deus, todos aqueles que têm Deus no coração, eu sou um bom Jesus, serão bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto